Quer ganhar esse lindo carro e ainda ajudar uma família a ter uma casa digna pra morar? Com apenas 80 centavos, você participa do nosso sorteio solidário. Basta clicar no link na descrição do vídeo ou apontar a câmera do seu celular no QR Code. É a sua chance de sair de carro e ajudar a quem precisa. Bom dia, meu povo! Bom dia! Eita, que maravilha, né? Olha, eu não vim antes aqui, ó, que tinha lama, com força. Eu não sei nem pra onde é que vai passar aqui. Se atolar, lascou-se. Eita! Papai! Pessoal, vim aqui na casa da dona Margarida, né? Saber, olha, eu tô vendo que eles estão na casa nova, que a casa velha já tá toda fechada. Hã? A cerca, ele já começou a desmanchar a cerca, ó, por dentro. Aquela cerca que tinha cerca velha, uma cerca nova aí, ó. É show, papai! Bora, meu povo! Eita, que alegria, viu? Eu fico feliz, radiante. Radiante, radiante. Radiante, meu filho. Muito feliz, meu filho. Vamos lá. Dona Margarida! Francisco! Eita, menino, que alegria, né? Alegria, né? Graças a Deus, estão no novo lar, né? É, eu tava esperando a chuva passar, que choveu muito, ó. Esses dias choveu muito, graças a Deus. Já pegou mais uma aguinha aí no açude? Já. Olha aí, pessoal. Graças a Deus, né? Já tá colhendo feijãozinho, né, Francisco? Tá passando as vaginhas. De lá. É, bora, bora. Eita, menino. Feliz por vocês, viu? Feliz, 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 feliz. Ó, Cis. Ó, gente, Cis. Já tá dormindo na hora dessa? Tudo bom, meu velho? Como é que tá? Tá bom? Camisa bonita. Que santo é essa aí? Acho que é santo Cecília. E é? Pra mim é essa. É, é Cecília mesmo. Santo Cecília. Vamos aí, vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar. Pois é, meu povo. Vou visitar aqui, dona... Tô na margarida aqui, ó. Francisco já tá desmanchando a cerca velha aqui, ó. Já tá fazendo uma cerca nova aí, ó. Já fez a cerca nova aqui na frente, né? Já. Vai rodear assim, Francisco? Vai rodear toda ou não? Vou. Eu já tô com a madeira aí. E é? E é? Ah. Ah, pois. Essa, essa, essa vara aí. Essa vara aí, tu vai fazer o que com ela? Eu vou botar três filhos de aranha e vou aproveitar ela e pra lá botar aranha. Que é? É. Ah, tem ali. É difícil a madeira aqui, não tem quarto não, né? Tem não, né? Não. É isso aí. Pessoal, olha aí a casinha que eles moravam, ó. Francisco, tá aberto aí? Tá. Tá aberto aqui, dona Margarida? Tá dentro. Hã? Tem cobre? Não deixava aí. Abra aí pra nós entrar dentro aí, pra gente ver como é que tá por dentro. Tá deixava lá. Vou mostrar pra vocês aqui, pessoal. Tudo com a ajuda de vocês. Vocês comprando as cotas, ó. E entrando o recurso e eu fiz essa casa aí, ó. Certo? De cota em cota, a gente terminamos essa casa da dona Margarida aí, que já tava com um ano e tanto, que a gente tava tentando, não tava conseguindo. Mas com a ajuda de todos os inscritos do canal Reformem aqui, compartilhando com a gente, divulgando o canal, divulgando a rifa do canal, uma rifa beneficente pra ajudar as famílias. Certo? Da Saveiro Cross 2022, com rodas aro 17, pneus novos. Certo? Tudo pra vocês participarem e vocês também terem a oportunidade de mudar de vida também. Que é um prêmio desse aí, num valor de 100 mil reais, né? Praticamente. É muito importante. Muito importante também, né? Olha onde tem uma, olha onde tem uma, uma... Olha, Francisco, tu viu aquela cobra que morreu ali? Olha ela. Tu viu a... Olha a camisa dela. Aí tinha muita cobra aqui. Aquinha. Olha aí, pra você ver, pessoal. Morreu uma cobra ali, ó. Achei que tá seco, ó. Pra você ver. Não dá pra ver direito. Eu acho que ela se enganchou aí e morreu. Olha lá, ó. Ela entrou dentro... Ela entrou ali dentro, Francisco, ó. Foi. Eu acho que ela se apertou ali dentro e não conseguiu sair mais, não. Dentro da linha. Dentro da linha. A linha... A linha cheia de cupim, ó. Eu acho que ela se prendeu lá e não teve como ela sair mais, não. Deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês a casa que eles moravam, né? E a casa que eles estão morando. Já se mudaram, graças a Deus, já estão... Ô, Francisco. Oi. Essa telha aqui, eu vou levar ela... Tá bom. Pra colocar lá. Foi colocar duas telhas dessa aí, que foi uma amiga que mandou. Tá certo. E sobrou duas telhas. Eu vou levar pra poder botar em outra casa. Botar na casa de Cícero e Maria. Tá certo. Ó, pessoal. Como era a casa deles aí, ó. Tá vendo? Aqui, velho. Ó. Guarda-roupinha velha, ó. É. As paredes aqui. Você vai ver a luz aí, que eu tô com certeza que eu vou deixar aqui. É. É. Vou deixar só uma aqui. Ó. Quem é fã aí de KLB? Quem é fã desse escantão aí? É penha, é? É. Era penha? É. Olha aí, pessoal. Dois quartos só, né, Francisco? É. Dois quartinhos. E bem pequenininho, bem pequenininho. Dois quartos, bem pequenininho. Ah, a coisa é outra lá. É. Graças a Deus, né? Lá, o padrão é outro, né? Isso aqui, pessoal, chove, chove, ó. Pra você ver, ó. Chove dentro. Tá vendo? Chove dentro. Muito, chove muito dentro, ó. Muito. Muito mesmo. Nossa, para aí do jeito. Graças a Deus, né? Lá, o padrão é outro, né? Ah, graças a Deus. Com a ajuda de muitos seguidores. Gratidão a todos os seguidores que compraram as cotas pra nós terminar essa... Agora estamos na casa de seu Francisco... Ô, de seu... Não, essa tinta aí você deixa aí. Isso é uma tinta que eu deixei pra você aí. Tá bom. Pra dar retoque. Entendeu? Às vezes machuca um pouquinho a parede. Aí vai lá, dá um retoquezinho, pega um pincel e dá um retoque. Aqui é a tinta da frente. Que não dá pra levar pra outra casa, que é pouca. Aí eu deixo aí pra vocês. Aqui, pessoal, olha o fogão de lenha. Onde eles fazem a comida aqui. E a gente vai mostrar pra vocês onde é que o fogão de lenha dela agora. Vamos lá, Francisco. É. Ó. Certo? Aqui chovia pra todo canto, ó. Esses buracos aí, ó. Entravava pra todo canto, ó. Pra todo canto aqui, ó. Tá vendo? Aqui era um sofrimento só. Mas agora, graças a Deus, ó. Ó, você vê a parede, ó. Ó, ó o nível da parede, ó. Não tem nível, não. Porque ela já tava voltando pra cá, ó. Ó os pôs de formiga, ó. Pelo menos aqui, Francisco, você guarda as coisas, né? É. Guarda feijão, guarda milho, né? É. É isso aí. E o milho tá bonitão, né? Tá? Tá. Olha aí o feijãozinho. E vamos lá. Eu vim deixar essa placa aqui, que é a placa do Canal Reforma aqui. Que eu vim esse final de semana, eu vou vir uma ruminina aqui e colocar o vidro que faltou. Então, a gente coloquei o musílio que tava quebrado, né? Dona Margarida, tá bem? Eu tô bem. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Então, a segunda foi e saiu dois dentes, segundo. E foi? Saiu mais dois dentes, segunda? Foi. Graças a Deus, né? É que eu recebo tá muita batida. Francisco, vem pra cá. Eu digo, não, a gente. Aí eu vim, não. Minha gente sai logo dois dentes. É, né? Pronto. Segura essa placa aqui, que é a placa do Canal. Guarda aí, que quando for esse final de semana, eu vou combinar com o menino pra gente vir trocar esse vidro ali, pessoal. Faltou aquele vidro ali, ó. Que tá quebrado. Porque ele não tinha medido, não. Aí ele mediu e a gente vai vir colocar aí. E, ó. Hélio mandou cinquenta cotas pra senhora. A senhora tá participando do sorteio. E Dona Vilani, de Petrolina, mandou trinta e oito cotas. Certo? Pronto. Essas cotas aqui vai tá tudo no e-mail de penha. Tá bom? Tá bom. Então, que Deus abençoe a quem mandou, né? Que Deus abençoe a quem mandou, né? É. Me diga aí, qual é a sensação de estar... Qual é a sensação? Vai, entra aí, Francisco, na frente. Qual é a sensação? Qual é a sensação? Agora aqui, dando margarida, tá certo. Tira logo o chinelo, viu? Entra logo descalço. Ó, quebrou aqui, ó. Cantinho, ó. Isso aqui que bateu alguma coisa aí, mas... Isso é besteirinha. Ó. É, Francisco, vamos entrando no margarida. Vem entrando aqui. É esse vídeo aqui, pessoal, que o pessoal vai vir trocar, ó. Faltou esse vídeo aqui, mas o resto já foi tudo trocado, ó. Tudo em perfeitas condições, certo? A casa ficou linda, maravilhosa. Cadê esse, homem? Foi esse banhar, né? Foi esse banhar? Aí sim, aí sim. Olha aí, pessoal. Casinha toda organizada, graças a Deus. Certo? Já se mudou pra cá, ó. Já trouxe o fogão pra cá. Já trouxe a geladeira. Pelo menos a geladeira é novinha, né? Vocês têm, né? É. É isso aí, o armário. É. É isso aí. Aí, pessoal. Aí, ó. Quartinho de Cis. Cis! Cadê tu? Ah, foi lá pra outra. Aí, ó. Tá vendo aí? O armadelo. O armadelo aí, ó. O armadelo é o armadelo de cozinha. É, não faz problema. Quem sabe, né, pessoal? Vamos ajudar Cis a comprar um guarda-roupa pra ele? Um guarda-roupinha de duas portas pra ajudar ele? Vamos, vamos, vamos fazer isso pra ele? Vamos ajudar? Aí, ó. Aí. É isso aí. É isso aí. Organizado. É. Francisco, é... Eu vou te ensinar, certo? Eu vou te ensinar quando esse vidrinho aqui. Vem olhar aqui. Quando esse vidrinho aqui, ele encher de mosquito por dentro? Sim. Tá vendo esses dois parafusinhos? Tô vendo. Você segura assim o vidro e desparafusa ele com a mão. Certo? Tá bom. Você bota uma cadeira e segura o vidro assim e com a outra mão você destroça esse parafusinho. Aí depois bota no lugar. Porque esse vidro sai. Tá bom. Entendeu? Quando encher de mosquito. Porque às vezes eles entram um mosquitozinho. É, quando é no tempo de mosquito, eles entram ali. A da água queimou, lá eu já troquei. Já trocou a luz? Já. Então eu acho que essa luz era velha. Ela queimou. Era das suas que você tinha aí. Sim. É. Então é isso aí. Qual é a sensação? Uma alegria, irmão. Qual é a sensação de morar numa casa dessa? Hoje? É muito bom. É mesmo que o caba tá numa maçã. É mesmo que o caba tá numa maçã. É o que é o povo. É a felicidade ali. É muito bom. O caba só é o chão. Pra churrar cair. A diferença não tem de pé. Hoje a chuva é chovendo aí. A pessoa só... Só... Ninguém vai se levantar mais. A gente tá lindo, lindo. Tá lindo, né? Cumprindo tudo. Dorme bem. O espaço. O espaço é outro. Depois que fechar as portas e a janela aí. Oxe, dorme tranquilo. É muito bom. É a vida nova. É isso aí. Aí, já botou, pessoal. Pra não sujar o sofá, já botou uma capinha por cima do sofá. Muito bem. Parabéns. Pra não sujar o sofá. Que depois de sujar não tem mais jeito, né? É. É isso aí. Então, a gente fica muito feliz, dona Margarida. Vim aqui lhe visitar. Saber como é que vocês estão. Como é que vocês estão vivendo. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Deus abençoe você também. Você e todos. Você e todos. Deus abençoe você e todos. É muito antes de sair. Eu vim ontem aí. E foi. Eu vim ontem, né? Quando foi no meio do caminho, eu disse, rapaz, já era cinco e pouco, né? Aí, assim, eu não tava muito... Você me deu mais fé antes que eu vim. É, eu não tava muito bem. Eu disse, rapaz, eu não vou não. Eu vou voltar. Aí, voltei do meio do caminho. É, eu voltei do meio do caminho. Eu não tava me sentindo bem, não. Teve... Não, eu... Assim, uma sensação ruim, sabe? Eu tava com a sensação ruim ontem. Aí, quando eu fico assim com a sensação ruim, eu não gosto, não, de sair, não. Aí, eu vinha. Quando eu cheguei no meio do caminho, eu fiquei assim, meio assim. Aí, voltei do meio do caminho. É, voltei. Não tava me sentindo assim bem, não. Tava com a sensação muito ruim. E quando eu tô assim, eu não gosto de ir além, não. Eu gosto de voltar e ficar em casa. Né? Então, é... Então, é isso aí, pessoal. Graças a Deus, a casa toda limpinha, ó. Muito, muito bem, dona Margarida. Mantenha sua casa limpinha. E tá tudo certo. Você dizer assim, tira a chinela pra numelar a sua casa. Certo? É. Se isso tá aí, ó. Tu tá bem? E aí, tá dormindo melhor? Prefere aqui ou lá na outra casa? Aqui mesmo. Tu tá gostando? Não. Agora tem seu quartozinho, né? Agora, eu vou lutar pra gente arrumar um guarda-roupa pra você. Pra você botar suas roupinhas organizadinhas, tá bom? Você quer um guarda-roupa daquele assim? Daquele ali, ó. De sua mãe? Tu já viu ele? Já. Tu quer um daquele? Quero. Quer? Eu vou te separar uns pendais. Hã? O pendais parou um, dois, né? O foi? O pendais parou. Ah, pois deu ruim, hum? Deu ruim, que eu não tenho o pendais mais pra dar a vocês. Sim. Eu sei. Vou lhe dar um ali, tá bom? Quer? Quer. Quer? Pronto, vou lhe dar um ali pra você. Você e seus pendais parou, né? Ele usa demais os pendais, pessoal. Ele usa tanto o pendais que dá problema. Hã? Eu fico triste também. Tu fica o quê? Eu tenho um ano de celular agora. Tu fica triste? Como é? Diga aí. Você tem o que eu tenho que escutar. Mas você não gosta dos meus repertórios? Gosta? Gosto. É bom? Discuta direto. Hã? Você gosta de manoval? Não sei se tem manoval, não. Não, você vai ter que olhar o pendais. Todos que não saem. Eu não gosto. Quer? Vou lhe dar um, tá bom? Pra você não ficar triste. Tá bom? Eu sei o meu negócio no celular também. E é? Porque lá não tem mais nenhuma música. Tem mais nenhuma música? Vou pedir pra Penha botar. Penha é quem sabe botar isso aí. Então, pessoal. Boa sorte a vocês. Comprei as cotas pra gente terminar a casa de Cici Maria. Todos os vídeos eu tô aí divulgando pra vocês. Na luta. Divulgando. E outra. Tem pessoas. Tem pessoas que pensam que eu tô fazendo isso aí. Que eu chego na Fiat Ouvia e divulgo as rifas. É pra mim. Não, pessoal. Eu tô lutando pelo povo. Eu tô lutando pra ver o povo numa casa dessa aqui, ó. Eu tô lutando pra vocês comprarem as cotas. Divulgando. Pra que eu possa abençoar essas pessoas aqui. Porque eu sou tão abençoado por Deus. Tão abençoado por Deus. E gosto de ver o pessoal prosperando também. Pessoas que passam a vida toda no sítio, no mato. Sofrendo com chuva. Molhando dentro de casa. Sofrendo sem dormir de noite na época da chuva. E hoje, eles estão através de vocês. Olha aí a diferença. A diferença do lado deles. Pra que vocês possam ajudar outras famílias. Porque eu só não consigo. Mas quando a gente se junta. A gente fica mais forte. E Deus no comando sempre. E sempre do nosso lado. Fazendo o bem sem olhar quem. A gente faz essas maravilhas aqui, ó. Uma casa. Toda completinha. Toda bonitinha. Toda organizada. Certo? Toda na cerâmica. Toda com as portas. Porta de vidro. Janela. Maravilha. Alguns móveis que ele ganhou. Ganhou armário. Ganhou guarda-roupa. Ganhou sofá. Ganhou mesa. Gratidão a todos vocês, seguidor. Gratidão. Se não fosse vocês. A gente não conseguiria fazer maravilha. Na vida dos povos sofridos no nosso sertão. Muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. E tamo junto. Dona Margarida e seu Francisco.